Olá, eu sou o William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. Projeto de combate à violência doméstica do Tribunal de Justiça do Piauí vence prêmio Viviane Veira do Amaral, do CNJ. A premiação, que celebra iniciativas inovadoras no campo da justiça e do direito, destacou a importância do projeto liderado pelo magistrado Piauíense, que visa conscientizar a sociedade dos municípios de Monsenhor Gil, Corralinhos e Miguel Leão sobre a prevenção e combate à violência de gênero. Criado pela resolução do CNJ, a premiação reverencia a memória da juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Viviane Veira do Amaral, vítima de feminicídio praticado em dezembro de 2020 pelo ex-marino. O projeto Horta da Liberdade, criado por meio de parceria entre o Poder Judiciário, Ministério Público, Conselho da Comunidade, Hospital e Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, no Paraná, completou quatro anos de atuação. A iniciativa proporciona que detentos da vara criminal e juizados especiais cíveis e criminais do Fórum de São João do Triunfo cumpram horas de prestação de serviços à comunidade com o trabalho de cultivo e distribuição de verduras 100% orgânicas. Toda produção é destinada a hospitais, escolas e entidades assistenciais da região. Desde o início do projeto, o índice de reincidência entre os detentos incluídos na Horta é muito próximo de zero, o que apresenta êxito no aspecto da recuperação e reinserção social dos apenados. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o governo estadual lançaram o programa Concilia MT, que concede descontos de 70% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, vinculado ao regime de estimativa simplificada, sem necessidade de judicialização. A adesão ao programa pode ser realizada junto à Secretaria de Fazenda, pelo representante contábil da empresa debedura de ICMS, constituído até 2019. De acordo com o Rogério Galo, secretário de Fazenda, existem 70 mil débitos em condições de conciliação. Os detalhes estão no site do TJ Mato Grosso. O Justiça agora fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti